Mega Man 1 é um dos jogos da época bem inovadores da Capcom, onde temos um Mega Man e seis bosses. A direita é escura e cada um deles possui uma arma principal. E nesse vídeo vamos ranquear qual é a arma mais forte desses bosses, desde a pior arma para a melhor arma. Vou analisar cada uma delas, o uso delas nesse vídeo. Eu sou o Muntai Man e você está no melhor banco de dados e informações de Mega Man. Já dê o tiro no Mega Like, deixe sua inscrição aí, ative o sininho para receber notificações desse canal maravilhoso e bora para o vídeo. As armas dos Robot Masters em Mega Man servem para diversas situações, principalmente usá-las como fraqueza. E começamos com a pior arma do jogo, que é a... Que é a Super Arm de Gutsman, ou Super Braço, traduzindo. E bora verificar os seus dados referentes ao uso dessa arma. O Gutsman, ele sofre apenas 14 de dano, já que é a sua fraqueza. Contra o Gutsman, você tira apenas 1 de dano, logo não é nada eficaz. Nisso já percebemos o porquê ela é a pior, mas o uso dessa arma nas fases é boa. Porém, você precisa estar perto das pedras para arremessá-las. E por isso o nome Super Arm é... De Super Braço. É possível usá-la contra o Electrum, mas tira apenas 4 de dano. E daqui a pouco vocês vão ver que há outras armas melhores para usar contra o Electrum. No castelo de Wilde, o único boss que é de fato, consegue usar a Super Arm, é o boss CW-01P. Ou aquela nave que você enfrenta, naquela fase bem rápida. E por sinal, você pode tirar 20 de dano a cada arremesso dessas pedras. Mas cuidado, ao usá-las, que só tem 4 pedras no geral, a arma de Gutsman seria melhor de usá-la se realmente poderíamos usá-la de uma maneira mais livre, sem precisar ficar colado com as pedras. E logo, ela é muitas vezes inútil, já que precisa dessas benditas pedras próximas ao Mega Man. Lembre-se de usá-las nos bosses que eu disse, que é a fraqueza de fato. Agora vamos para o quinto lugar. Que arma seria não tão ruim quanto a do Gutsman? Em quinto lugar, é uma arma que parece letal, mas, na verdade, ela só congela os inimigos. Estou falando dela. Da Ice Slasher, o gelo cortante de Iceman. O motivo está em quinto lugar, é simples. Ela só afeta de fato alguém que é o Fireman, tirando 4 de dano nele. E é possível tirar dano usando contra a primeira forma de Dr. Willy, ou o Lee's Machine, os mais nígidos. E o porquê ela não é a pior do que a super arma, devido ao seu uso livre de congelar a maioria dos inimigos. E isso te ajuda bastante. Já que sua fase é insuportavelmente difícil, por depender de inimigos usados como plataforma e dependerem muito de RNG. Uau! Agora vamos para o quarto lugar, descobrir se tem uma arma não tão ruim. Na verdade, essa arma é um pouquinho ruim. Em quarto lugar, temos a Hyper Bomb, ou a Hyper Bomb de Bomb Man. E agora vocês vão perceber que o uso das armas ganha um pouco de up através do seu uso. Sendo então, a cor dos dados, 2 de dano no Kuntman, 10 de dano no Gutsman, logo é a sua fraqueza. 4 de dano no Iceman, 1 de dano no Bomb Man e Fireman. E não é que me tira apenas 2 de dano. No Vozes do Castelo do Willy, ou na Fortaleza do Wiley, do Willy, enfim. O Yeldevil nem tem dados sobre o uso dessa arma, já que não tem nem como acertá-la. E o ato de você tentar fazer isso só significa uma coisa só. Fracasso! No Pop Robot, você tira apenas 2 de dano. Já no CW, ou CW, também não tem como, e nem mesmo no Dumpel Wiley. A Arte Bomb é usada em inimigos comuns. É bom, mas você precisa usá-las com uma antecedência cirúrgica de frame, pois ela demora para explodir. A arma depende muito de você aprender a jogá-la de forma safe. E ainda assim, é uma arma bem atrapalhada para usá-las nos Vozes, até mesmo no Gutsman. Já que o mesmo fica pulando e acaba saindo do alcance da arma. Logo, ela é em partes uma... Não, eu não. Eu fico doido, eu fico louco, eu quero entender as coisas... Apesar de não tanto, mas ainda assim... Não quer comprar revólver, nem cartucho de caratina. O povo quer... A bomba atona. Só 5 países do mundo têm um homopólio do mundo. Em terceiro lugar, temos a Rolling Cutter, ou Cortador-Rolante. Um cortador da cabeça do Cutman. É... né... Sem piadinha, assim que tá sério, né? Você sabe que a cabeça do Cutman tem uma tesoura. Ah, que bom que você lembra disso, né? A Rolling Cutter é capaz de construir uma movimentação com a de um Boberang. E é bem útil, por sinal, em acabar com inimigos em um alcance específico. Contra o próprio Cutman e o Gutsman tiram apenas 1 de dano. Contra o Iceman e o Bombman tiram apenas 2 de dano. Também contra o Powerman tiram 2 de dano. Mas, contra o Legman, é logo 10 de dano. Isso é, devido a... A tesoura cortava o fio elétrico. É... Brasileiro Luiz Castro levou a campo um time... Já era. Já contra os bosses da Fortaleza de Wilde. 2 de dano no Yellow Devil. 1 de dano no Cop-Robot. 2 de dano no CW. E nas duas formas do League tiram apenas 1 de dano. A arma do Cutman é excelente contra quase todos os inimigos do game. E sendo uma arma que você pode usar 28 vezes. Te ajudando muito durante o game. Alertar que as armas citadas tem o uso dele. 14 vezes com a Super Arm. 28 vezes com a Ice Slash. E 14 vezes a Hyper Bomb. Então, a Running Cutter, podem anotar aí. Ela é uma arma muito útil para vocês. E nunca zerar o Mega Man. Antes de dizer sobre as próximas colocações nesse ranking. E venham alertar vocês para não se esquecerem de deixar o seu like, sua inscrição, ativar o sininho para receber notificações do melhor banco de dados e informações de Mega Man. Então, já sabe. Eu conto com o seu like, a sua inscrição aí. E claro, compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem sobre o uso das armas de Mega Man 1. Em segundo lugar, Plasmen. Mas, a Thunder Ben, ou o Raio Trovejante, é simplesmente uma das armas mais fortes de todo Mega Man 1. A Thunder Ben de Edekman é uma arma muito forte que dispara 3 raios. De onde uma vai para cima, a outra vai reto e a outra vai para baixo. Logo, é uma arma muito boa para destruir inimigos rapidamente devido ao seu alto poder de dano nesses inimigos. Mas vamos ver se contra os bosses ela é boa mesmo. Vamos de dano no Cutman. Gunsman, Farm e Electman. Apesar que é engraçado que a fraqueza do Iceman deveria ser o Farm. Mas, é. Realmente. Acho que não teve jeito, né? Realmente tiveram que colocar o bomba e me passou por ele. Pelo jeito. Não é e... tudo bem? Vai, Capcom. Já compro as máquinas de Dr. Wily. 4 de dano no Yellow Devil, logo é só a fraqueza. 2 de dano no Doc Robot. 4 de dano no CW. E 1 de dano nas duas formas de Dr. Wily. Você tira apenas 1 de dano em ambas as formas. A Thunder Ben usada na última forma do Wily é muito boa devido a sua hitbox conseguir facilmente atingir o núcleo da máquina de Dr. Wily. E usando nas fases, ela é muito boa e te ajuda a quebrar pedras baratas, pegar certos itens e destruir até mesmo inimigos poderosos. Agora vocês vão descobrir o porquê ela perde para o nosso primeiro colocado, que é o... Firestorm de Farmer. Em primeiro lugar, essa poderosa arma e se liguem o porquê. A Firestorm de Farmer é uma arma potente de fogo que não só cria uma rajada de fogo, como também uma barreira de fogo que também é útil para destruir os inimigos. E às vezes você, usando o Glitch, ela dura mais tempo nas escadas para certos inimigos. E vamos ver contra os Robot Masters. 1 de dano no Electman. Farmer e Iceman. Sim. 1 de dano, uma arma de fogo contra um usuário de gelo. Boa, boa, capo. 2 de dano no Gutsman. 3 de dano no Kudner. E 4 de dano no Bomba. E o fogo acende o pavio de sua cabeça e bombas. Já contra as máquinas de Dr. Wilde, todos os bosses tomam 2 de dano, exceto a primeira forma de Dr. Wilde, sendo 4 de dano na sua primeira forma inicial, qual é a sua fraqueza? E depois, 1 de dano contra a forma final, sendo uma segunda opção para derrotá-la. O melhor de tudo é o seu uso de ser 28 vezes, assim como o do Electman também. Porém, o uso da Firestorm te possibilita derrotar os inimigos de duas formas, seja usando a rajada de fogo ou a barreira de fogo. Que normalmente ela fica por pouco tempo, mas você pode atirar de novo e assim ficar protegido com uma barreira. O seu uso contra os bosses é uma boa opção para usar em algum deles quando você estiver passando por dificuldades, mesmo tirando 1 de dano em 3 deles. Só não use contra o Farming, porque até lá, no Boss Rush, você vai ter uma Ice Slash suave para você usar e passar de boa os bosses. Ou melhor, o Farming Launch. E esse então é o vídeo. Ankeamos todas as armas de Mega Man 1, é claro que não tem como colocar Magnet Beam, afinal de contas não causa dano nenhum, mas ela te ajuda a criar plataformas. Mas ainda assim, vimos que em Mega Man 1 existe muitas armas com uso bem interessantes, e na época era algo muito inovador de termos vários poderes para utilizar em circunstâncias diferenciadas, principalmente esse uso do Gutsm. De fato, a arma do Gutsm não tem jeito, ela é a pior de todas, porque ela tem uma função péssima de ficar próximo a blocos de pedra para você arremessá-las. Até que faz sentido por conta do próprio nome do item, que seja, que é nomeado de Super Arm, um super braço. E realmente a Tempestade de Fogo, nosso Firestorm, realmente é uma arma, assim, insanamente boa. Não tem jeito. E, se você então gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, sua inscrição aí, ativa o sininho para receber notificações. Lembrando vocês de, principalmente, ativar o sininho, para você receber toda a notificação no canal, seja de shorts, vídeos de no damage e, claro, mais vídeos aqui no canal. E comenta aqui quais armas você mais gosta de utilizar em Mega Man 1, comente quais são as armas que vocês consideram muito boas em outros Mega Mans. Futuramente, claro, né, se vocês deixarem muito like aí, eu trago ranqueando as armas de Mega Man 2. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo para outras pessoas que nunca jogaram Mega Man, outras pessoas que nunca, enfim, ranquearam alguma arma de Mega Man, ou queiram relembrar os seus usos e tudo mais. E os seus dados informativos referentes de cada boss, de cada boss que temos nesse maravilhoso vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. And let's rock! Rapaz, tá certo isso?